Outra pessoa que estava foragida da justiça foi presa pela polícia militar rodoviária, um idoso de 63 anos. Ele foi detido durante uma ação policial na cidade de Laginha. A Alessandra Garcia está de volta aqui para contar o que é que ele devia à justiça, né Alessandra, por favor. É isso aí, Nico. Na hora dessa prisão, esse homem, esse foragido que tem 63 anos, ele pilotava uma motocicleta. Assim que ele percebeu que havia uma blitz da polícia militar rodoviária na IMG 441, esse homem então parou na pista, fez um contorno ali numa curva e seguiu sentido ao Espírito Santo. A polícia militar, ao perceber aquela movimentação, viu que algo de errado ali não estava certo e então começou a perseguição. Quilômetros à frente, então, a polícia conseguiu abordá-lo, né, e durante essa abordagem, a polícia descobriu que havia dois mandados de prisão em aberto contra esse homem. Um por tentativa de homicídio e outro por homicídio consumado. Esse homem então também não tinha a habilitação, né, ele não era habilitado para pilotar motocicleta. Então esse homem foi preso, encaminhado para a delegacia de polícia civil e a motocicleta foi apreendida, Nico. É tudo errado, né, já não pode estar pilotando, está conduzindo o veículo. Na hora que vai conferir no sistema, está devendo outras coisas. É duro, é duro. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.